Olá, pessoal. Nessa aula, nós vamos ver o tipo ou os tipos de predicado. Lembrando que a gente está fazendo uma revisão gramatical, na qual a aula está sendo chamada de Revisão Gramatical 2. E o propósito dessas aulas de revisão é facilitar a matéria de classificação das orações subordinadas, que acaba sendo a matéria do ensino médio em que precisa de mais pré-requisito para as suas classificações. Você precisa entender muito bem o que é um sujeito, que é um predicado, que é um vocativo, o que é um complemento nominal, o que é um objeto direto e indireto, a transitividade verbal. Então, você precisa compreender quase tudo o que se tem dentro das classificações gramaticais, dentro dos termos essenciais e termos acessórios das orações, para que a gente tenha condições de classificar, de identificar eles nas orações e classificar as orações subordinadas. Então, nessa aula, nós vamos ver os tipos de predicado. Vamos entender que predicado é aquilo que se declara a respeito do sujeito. Nele, é obrigatória a presença de um verbo ou locução verbal. Locução são duas palavrinhas fazendo a função de uma. Vou ir, locução verbal, vou ir. Dois verbos fazendo a ação de um só. Quando se identifica o sujeito de uma oração, identifica-se também o predicado. Em termos, tudo o que difere do sujeito e se difere do vocativo quando ocorrer, claro, numa oração, é o seu predicado. Veja alguns exemplos. As mulheres compraram roupas novas, sujeito às mulheres, sujeito simples, porque, embora esteja no plural, o plural não determina sujeito composto. O núcleo desse sujeito é apenas um, mulheres. Se fossem mulheres e homens, sujeito composto. Compraram roupas, predicado. Durante o ano, muitos alunos desistiram do curso. A natureza é bela. Predicado verbal. O núcleo, esse núcleo, essa palavra mais importante do predicado, ele é um verbo. Indica uma ação sendo constituída por um núcleo que é um verbo nocional. Verbo que indica uma ação. Nesse caso, não há presença de predicativo do sujeito. Por exemplo, predicativo do sujeito é algo que se fala do sujeito, é uma qualidade do sujeito. Nós caminhamos muito hoje. Núcleo, caminhamos. É um verbo. Logo, esse predicado é verbal. Cheguei hoje de viagem. Cheguei ao núcleo. Predicado verbal. O cliente perdeu os documentos. Perdeu é o núcleo. Perdeu é um verbo. Logo, esse predicado é verbal. Perdeu é verbal. Predicado nominal. Indica estado ou qualidade, sendo constituído por um verbo de ligação, verbo que indica estado e ou predicativo do sujeito. Complementa o sujeito, atribuindo-lhe uma qualidade. Há somente um núcleo caracterizado por um nome, substantivo ou adjetivo. Por exemplo, Alain está feliz. Núcleo, feliz. É um estado. É um adjetivo. Fiquei exausta. Exausta, um adjetivo. É o núcleo. Logo, esse predicado é nominal. Predicado verbo nominal possui os dois. Ele tem como núcleo um verbo e um nome, um adjetivo. Por exemplo, Suzana chegou cansada. Ela não só chegou, como ela chegou cansada. Tem dois núcleos. Por isso, ele é um predicado verbo nominal. Entende-se a partícula C. A construção em que ocorre a partícula C pode apresentar algumas dificuldades quanto à classificação. Aprovou o C, o novo candidato. Sujeito. Aprovam-se novos candidatos. Sujeito. Precisa ser de professor. Sujeito indeterminado. Porque quem precisa não está sendo determinado. Então, eu tenho que entender quando é uma partícula de indeterminação do sujeito para que eu consiga classificar o meu sujeito em melhor situação. Ok? Então, essa foi a revisão gramatical 2. E continuaremos com as revisões na próxima aula. Então, até lá.